Na última semana, a reportagem da TV Sul foi procurada por um jovem de 21 anos e sua família que queriam relatar uma suposta agressão, que ele havia sofrido em um show que aconteceu no município de Jacinto Machado no último dia 26 de novembro. Segundo ele, o jovem teria sido agredido por cinco seguranças da festa sem motivo aparente. Estava lá me divertindo, os seguranças só me cuidando, passaram por mim, deram jogo de corpo, eu fui lá e conversei com eles, por não dar, vocês não sabiam pedir licença. Eu estava dançando com um gesto de dançar, de apontar uma arma para cima, eles acharam que eu estava apontando uma arma para eles. Eu fui no banheiro, eles chegaram por trás, me deram jogo de uma chave de pescoço, me levaram arrastado, deram uma camassada de pau, me deram três camassadas de pau em cinco seguranças, perdi meus pertences, levaram meu dinheiro que eu tinha na carteira, 600 reais. O jovem também relata que procurou a polícia e não obteve ajuda. Procurei, a polícia mandou eu ir embora, estava machucado, chorando, mandaram eu ir embora, porque os meus pertences, eles mandaram eu vazar, se a tua família te quer, eles te procuram. Voltei, encontrei minha mãe, daí meu pai foi lá, tirou satisfação, meu pai perguntou quem bateu nele, ninguém falou que ninguém bateu nele, daí eu falei, apontei, foi esse, esse, aquele, e o cara falou para ligar para a assistência da segurança e falar com isso que aconteceu. A reportagem da TV Sul procurou a empresa que fazia segurança da festa naquela noite, mas eles preferiram não se manifestar. A reportagem da TV Sul procurou a empresa que fazia segurança da festa na 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 festa Obrigado.